Alô, alô Zona Sul de São Paulo! Vem comigo porque tá começando show de ofertas! Fiat Ventura Nações Unidas, hoje tá demais, hein? Bora Brasil, bora rumo ao Exa, vem que vem, porque ó, aqueles meus palpites de 1x0, agora eu já tô mais agressivo, tô metendo 2, eu posso te dizer que talvez no próximo jogo vamos mandar logo um 3, porque tá demais, hein? Parabéns Tite! Voa! Voa menino Ney! Voa pombo! Bora Brasil, vamos pra cima! E ó, pra você que chegou agora, toda quarta-feira clássica, 20 horas, a gente entra com a programação Fiat Ventura Hoje nós vamos fazer uma, eu diria que um bate-bola diferente, hoje nós vamos colocar opções de seminovos, Eu diria que zero emplacado, e uma condição pra você que quer um carro zero e quer uma parcela de seminovos, fica com a gente aí até o final, beleza? E pra você não perder todas as quartas, às 20 horas, se inscreve agora no canal E ativa o sininho, porque hoje você vai ter oportunidade de seminovos, zero emplacado, e de zero com parcela de seminovos Quer saber mais? Então vem comigo, se inscreve no canal, porque eu tô com ele, meu parceiro Jefferson Silva! É isso aí, Thiago, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, beleza? Beleza, graças a Deus! Ó, semana passada foi um sucesso, tem a galera me ligando até hoje da Paliquendi, viu? Boa, aquela preta! Aquela preta, foi no outro dia, Thiago, tinha 4 clientes de manhã aqui na porta da loja Meu Deus, que maravilha! 4, foi por ordem de chegada, cliente César, mandou um abraço pra ele, ele que acabou ficando com o veículo Que legal, que legal! César, parabéns, meu irmão, Deus abençoe seu carro novo, curta o rolê E saiba que você tem um pedaço da história Fiat do Brasil na sua garagem É isso aí, Thiago E hoje, o que você preparou de especial? Ó, hoje a gente vai falar de carros baratos, Thiago, mas vamos falar de uma realidade diferente do passado Porque hoje, pra você ter noção, carros baratos, vai ser um carro mais ou menos na faixa de 40 e poucos mil, 50 mil reais Que aí você consegue financiar, que é um carro mais novo, mais atual Não é aqueles carros 2007, 2010, porque tá sendo cada vez mais difícil, né, Thiago, de entrar esses carros Isso é uma verdade É O mercado mudou, né? Mudou bastante o mercado Questão de financiamento também, taxa de financiamento pra esses carros muito mais antigos Não há taxa legal, há taxa de juros alta Você financia em poucos meses, em até 36, dependendo do ano do veículo só Então, hoje a realidade mudou bastante E é bacana ter esse papo reto que você tá trazendo, porque eu fiz um outro vídeo do Vectro, o pessoal falou Nossa, mas dá pra pagar dois carros, dá? É Porque o risco da financeira também é duas vezes maior Porque é um carro que vai estar alinado mais quatro anos direto com a financeira, né? Então, é legal falar disso e trazer opções reais Pessoal, e nós aqui, eu falo sempre, que a gente tá pra trazer o que é melhor pra você E quem vai determinar isso é você É isso mesmo Seja o mais novo ou o mais velho Mas o mais importante é você saber que na Ventuno Nações, você tem todas as opções à sua disposição É isso aí, Thiago Eu ainda não estive com você, quero fazer um primeiro bate-papo Eu posso começar esse assunto pelo WhatsApp? Pode, chama o WhatsApp aí no DVD 119-4708-8386, Thiago A gente faz simulações de financiamento Se você tiver um dado aí, quer dar na troca, a gente pega os dados também, já faz uma prévia avaliação, tá? Vai conversando, vai tirando suas dúvidas Se você também quiser visitar nós aqui, conhecer o nosso estoque, é muito bem-vindo, pode vir Pega o endereço, que é Avenida da Nações Unidas, 22665 Chegando aqui na loja, pode me procurar, eu vou atender vocês, tá? A gente tá aqui durante a semana toda, das 11 às 7 horas da noite Pode ligar também, se tiver alguma dúvida, gostou de algum carro, quer reservar Liga e manda um sinalzinho e já reserva pra você, tá bom? E ó, fala com o Jé, porque o grupo tem mais de 31 concessionárias, mais de 20 anos de história E mais de 500 carros no estoque, beleza? Vambora então, Jé? Vamos começar? Partiu! Ó, hoje a gente vai rasgar os preços por dois motivos Primeiro, quero presentear a vocês Natal de carro novo pra sua família E segundo, mês de dezembro é curto, tem Copa, tem festas Então tem que correr pra pegar o seu carro novo logo já, tá? Bora! Partiu, Exa! Vamos começar? Vamos lá! Ó, separei essa oferta aqui, que é um HB20 2020, tá? É um preço super especial, mas primeiro vamos falar do carro, já já a gente fala do preço Tá aí, girando nesse aqui, configuração Evolution, a gente traz aqui rodas de liga leve, faróis Com máscara negra, black piano no retrovisor, ou black piano no farol auxiliar, retrovisor com repetidor de seta Lembra que eu falei das ligas? Estas vão trazer 15 polegadas Essa versão, ela é a Evolution, baby! O que que eu gosto demais? Tudo que eu vou mostrar é item de série, tá? E esse aqui eu diria que tá um passo à frente até dos outros hatches compactos Aqui ó, controle de tração e estabilidade, direção elétrica, regulagem de altura e profundidade Aqui os comandos da multimídia Multimídia essa que tem 8 polegadas na sua horizontalidade, Apple CarPlay e Android Auto Controle que te permite fazer o gerenciamento dos comandos aqui ó Por exemplo, lá eu quero fechar o carro, travar as portas Aqui ó, mídia no console e a multimídia na parte superior Ar-condicionado digital, duas conexões USB, uma pra carregar e a outra pra que você converse com a multimídia Multimídia essa também com pareamento via Bluetooth, ok? Câmbio mecânico com uma excelente, um excelente engate O painelzão bem vertical, bem em um setup legal, eu gosto Que ele traz a tela em pé e o cluster todo deitado Aqui a gente traz ainda 4 airbags, itens de série Todos os vidros elétricos, puxador cromado, retrovisor elétrico E o descanso de braço em couro Parece que é um detalhe, mas para o motorista, que anda bastante, muito legal e muito útil 2,53 metros no seu entre-eixos Aqui 16 centímetros do solo, 300 litros na capacidade de mala Uma outra particularidade que esse carro traz Se liga aí, 1.03 cilindros da gama capa São só 80 cavalos, porém ele tem 10.4 kgfm de torque Jé, e 9.8 km com litro no álcool Muito econômico, Thiago Todos os clientes que tem HB20, que tem bastante clientes que tem um HB20 e faz Uber Eles amam o carro, porque é um carro super econômico mesmo para o dia a dia Seguro barato, baixa sinistralidade, embreagem gostosa, fácil de engatar e direção muito, muito, muito elétrica Agora vamos lá, vamos ao que interessa, preço rasgado Vou chamar você aqui para mostrar para o pessoal de casa Preço, 71.990, tá? Esse é o preço que a gente está pedindo aqui na loja Mas para você que é inscrito do Guia 1, oferta exclusiva para esse mês de dezembro, tá? Lembrando que hoje é dia 7 do 12, às 20 horas, vamos postar esse vídeo? É isso aí, mais ou menos 20 horas 62.990, Thiago Pera aí, Jé, deixa eu ver a tela aqui De 71.900 São 9 mil reais 9 mil reais de bônus É para rasgar, tá? De 71.900 Todos os carros aqui hoje é rasgado Por 60 62.990 Jesus amado, tá aí, ó Não demora, chama o Jé via WhatsApp no 119 4708-8386 Ah, eu estou no interior de São Paulo, não tem problema Manda o Pix e reserva o carro Vamos para o próximo? Vamos, ó Vamos falar aqui, ó Agora é gol Gol Esse também está com preço rasgado, tá, galera? Bem legal aqui, galera Aqui tem uma outra particularidade É a última configuração do 1.0 3 cilindros nesse MCI, né, Jé? É isso mesmo Esses aqui vão gerar 85 cavalinhos de potência 10.5 kgfm de torque E pasmem os mesmos 9.8, 9.9 km com 1 litro no etanol Aqui a gente tem um entre-eixos mais curto São 2,43 E um porta-malas um pouco mais compacto Com 273 litros A direção aqui é hidráulica O sistema de som vai trazer conexão USB mais auxiliar E aqui a gente traz airbag dianteiro Frontal para motorista e passageiro Aqui a gente tem ainda vidros elétricos de motorista Trava de porta e retrovisor manual Você gostou? Se prepara porque o melhor está com ele Esse aqui eu vou te falar É o mais barato de São Paulo É o mais barato de São Paulo, Thiago Esse daqui também está com 8 mil reais de bônus Oi? 8 mil Então a gente estava pedindo aqui na loja A gente trabalha com provas 59.990 A gente vai fazer para o 51.990 só, Thiago Uou! 51.990 2021 Você gostou? Não demora Chama o Gera no WhatsApp que é o 119... 4708 8386 Vamos para o próximo Tem várias opções aqui Se você está procurando um SUV Tem o Captur Tem um HR-V Tem Creta Tem T-Cross Tem X35 Duster Olha essa X Olha esse prata Que coisa linda Brilha na tela do Guia 1 para você Vamos embora, Gé? Vamos lá Vamos falar mais um rasgado? Vamos embora Vem comigo Fala de um Logan 2020 Logan 2020 1.6 em completo A gente amusei 1.0 Acho que duas semanas atrás Já vendeu Agora estou com esse 1.6 aqui disponível Esperando por você, tá? Eu vou girar nele e falar um pouco da plataforma Dacia Cara, eu tenho falado demais sobre esse carro Configuração aqui de 118 cavalos Aqui, dois... Olha isso 2,59 metros de entre-eixos É entre-eixo de sedã, cara É isso aí Só que esse aqui é um sedã compacto Então, um Logan Que traz uma excelente distribuição Traz 550 litros de mala Traz o motor 1.6 litros Aqui a gente vem para 16.4 kgfm de torque E 118 cavalos de potência Aqui, galera Pra vocês terem uma ideia A gente tem, inclusive, comando variável na admissão Direção eletro-hidráulica Multimídia feita pela LG Com o molduro em black piano Configuração atrás do volante Para a sua multimídia Quatro bolsas de airbag Direção elétrica Como eu falei que é bem legal Para quem está pensando em colocar o carro no app Excelente opção E é um 2021 Fala aí, Gé O melhor está com você, irmão É isso aí, Thiago Eu estava conferindo até o preço aqui também, tá? Então, esse aqui é um Zen 1.6 2021 55 mil quilômetros Sabe o que eu esqueci? De falar a quilometragem dos carros Boa, vamos falar então Anota aí HB20, Thiago HB20 Evolution.0 2020 Com 62 mil quilômetros Boa Gol 2021 Com 57 mil quilômetros Boa E o Logan aqui 55 mil quilômetros, tá? Então aqui, a mesma coisa R$ 69.990 É o preço que pedimos aqui na loja Aqui não tem mimimi não Se liga aí, galera Era 69.990 Era E agora, Gé? 60.990 Uou! 60.990 Galera, é 2021 60.990 60.990 55412600 Traga o seu lenço E venha chorar Aqui eu vou mandar um abraço pro Léo Léo é assinante do Guia 1 E ele tá alucinado Atrás de um Onix Lembra que a Chevrolet tinha esse azul? Um azul Ah, sim E Léo, eu ainda não achei O seu Onix azul Mas Começamos o HB20, né? Fica aqui, ó Um HB20 carinhosamente pra você, Léo Que acompanha todo dia pra você Pra sua mamãe Pra sua família que tá com a gente, tá Léo? Esse aqui é um Comfort A gente não vai Ele não é do grid de hoje É do grid de hoje É do grid É do grid, ó Então vamos dar destaque pra ele aí, Gé Vamos lá Vamos falar dele? Vamos embora Então aqui é um Comfort 1.0 Esse é 2016, Thiago Única dona, tá? Olha aí, Léo Uma cliente minha, Katrin Deixou o HB20 pra levar seu Fiat Pulse novo E aqui é um carro Que as revisões foram todas feitas em concessionária Kilometragem real Laudo aprovado 100% E o carro bem cuidado, tá? Pode dar uma olhada aqui pro pessoal Mostra pro pessoal A gente já fala de preço Você falou de 1.0, né? Ele é 1.0 Sabe o que é mais legal de falar, Gé? Que eu acho isso perfeito No que diz respeito ao produto A Hyundai aqui, gente Essa é a primeira geração 2016, né? É isso mesmo É, segunda porque ele mudou um pouquinho da grade Já teve umas mudanças no facelift dianteiro Só que desde a chegada do produto ao Brasil, Gé? Já foi o 3 cilindros, né? É, e já foi o motor que é hoje Então você vai comprar um 22 Um 23 É 1.0 3 cilindros São só 80 cavalos Mas ele tem a maior curva de torque Então é uma curva de torque Que ela é homogênea Não é maior porque ela é grande É maior porque ela é homogênea Então ele cresce linearmente Isso pros mecânicos de plantão Os caras falam assim Cara, esse carro é muito confiável É muito bom pra mexer É muito bom pra andar E é muito bom pra manter Então assim Tudo que uma família precisa Em um carro 1.0 Esse carro entrega Desde a sua chegada ao Brasil Então são os motores da gama A capa é 9.9 de média Km com 1 litro E eu andei com a motorista Com a Jéssica, Uber E ela falou assim Não, o meu O dela era 19 Ela falou O meu Eu tenho o pezinho mais suave Eu ando mais aliviada Ele faz 14 km com 1 litro É econômico Então depende do como você anda Então ó Se você tá procurando um 1.0 compacto Que anda muito E gasta pouco Anda muito Eu não tô falando de correr Eu tô falando de um carro Que vai ter longevidade Que tem um visual Um design Nesse caso uma cor muito legal E não vai te dar dor de cabeça Achou É esse aqui Vamos girar nele então Aqui ó As medidas são mantidas Exatamente iguais Tá O que muda desse para o X Por exemplo É que aqui São 14 cm do solo E no X São 18 cm Aqui a grade é cromada Os faróis são halógenos Não tem farol auxiliar E as rodas são de aço Estampado Beleza Aqui a gente vem com 15 polegadas Calçado nos Goodyear 2,52 cm Entre-eixos 300 litros Na sua capacidade de mala Já vem assistido Com direção elétrica Em todas as gerações Aqui repetidor de seta No retrovisor Retrovisores e maçanetas Na cor do veículo Vidro com auto subida E auto descida Direção elétrica Retrovisorzão Também elétrico E se liga aqui ó Gerenciamento de mídia No volante Mas cara Olha a mídia Você já tem bluetooth integrado Então todos os celulares Seja Apple Ou Android Já vamos conversar Todas as conexões Aqui ó USB E mais auxiliar Disponíveis pra você Tá vendo? E ainda uma tomadinha 12 volts Engate suave Preciso e macio Excelente ergonomia Em um banco Guerreiraço E eu vou te falar Muito Mas muito confortável Pra tocar Você que tá procurando Um compacto Pra família Achou Só não demora Porque Infelizmente Só tem um Nessa cor linda Léo Tá aí ó Fala pra mamãe Que esse aqui Pode ser da sua família Vambora É isso aí Tiago Então aqui é um 16 67 mil quilômetros Tá Tá saindo com preço também Bacana 50 mil 990 Tiago Oi 50 mil 990 Tá aí galera 50 mil 990 Você já sabe O WhatsApp do Gé Tá à disposição No 11 947088386 Vamos seguir de carro barato Vamos lá falar de uma Montana agora Vem comigo ó Essa Montana acabou de chegar pra nós Nossa linda Linda Gé Essa é uma LS Essa é uma LS Cara que linda Motor aqui 1.4 né Gé 106 cavalos de potência Plataforma gama 2 E esse carro inclusive Traz muito dos gringos Do Agile Daqueles que foram globais O Taibo bem dividido Aqui o Crystal Glass A frente As 15 polegadas Também em aço estampado Olha como tá lisa Impecável Lá na frente Ela tem spoiler dianteiro Spoiler lateral Também aqui ó Na cor do veículo O que eu acho bacana Excelente capacidade de carga Olha o cuidado Quando a gente fala de um carro Que foi bem tratado né Olha o cuidado E de serviço tá gente Não tem frescura não Eu acho que Essa aqui é a ideia Da gente Ter o caminho reto né Um carro que teve uma perícia Que tem um laudo cautelar 100% aprovado Um carro pronto pra você E aqui ó Sem Sem Restrição Tá galera Esse aqui é um carro Que tem 35 mil quilômetros Olha isso Gente Bom Direção Aqui De merização dos faróis O cluster Que vem No Blue Meter Eu gosto demais Desse azul Olha que coisa linda Olha lá Top né Aqui o ar condicionado digital Sistema de som Com conexão Leitor de CD E é da Pioneer Viu galera Tem até Largar um CDzinho ali ó Câmbio mecânico Eu gosto demais Dessa configuração Painel com Uma linha Muito mais horizontal O prata Bem presente aqui E um banco Bem gostoso Cara Fantástico esse carro 35 mil km já Zera né Zero Difícil ver 35 mil quilômetros 2019 Aqui ó Condição especial 58.990 só Tiago 58.990 Tá fácil pra você É isso aí Pra você que tá precisando De picape Pra te ajudar No seu trabalho No seu dia a dia Uma ótima opção Agora Pra finalizar Vamos falar de um carro Pra família Também com um ótimo Custo benefício Bora A gente já tinha falado De uma Spin 2020 Active Automática Tem a tela disponível Até hoje Tá aí Mas eu trouxe Agora uma LT mecânica A galera pediu bastante É bem legal Jé Ó Essa é uma 2016 Vamos girar Na cor azul também Configuração linda Cor azul Nossa Olha isso Cara Esse aqui Lembra o Blue Jazz Lembra O azul Também da Fiat Cara Eu gosto demais Dessa Desse padrão de cor Que puxa mais Pro preto Né Jé Bonito Cara Bem fino Fino demais Bom Aqui galera 1.8 106 cavalos de potência 111 cavalos de potência Bem legal Eu gosto dessa plataforma Da Chevrolet É uma plataforma Que foi feita Pra quem precisa De autonomia Espaço Muita usabilidade E uma excelente distribuição Olha lá Olha aqui Olha aqui ó Ó Tem a capa do banco Aqui já Olha isso Tá vendo que legal O antigo proprietário Deixou Olha o cuidado Gente Tá zerado Nossa Ó Nós vamos mostrar Nós vamos mostrar ele Agora Sem a capa Tá Vocês vão ver O estado de conservação Desse carro E é legal mostrar isso Porque quando a gente fala Que o carro Não tá Montado Ele tá do jeito Que efetivamente ele é O carro que foi laudado Que foi Atestado De que ele é genuíno Eu acho que Essa é a entrega Que você vai ter aí Olha lá Ó Tiago E o melhor é a quilometragem 62 mil quilômetros só Que lindo hein Gê Ó Gente Que coisa linda O sistema que já traz Conectividade E aqui galera Uma outra Particularidade Da Da Chevrolet É né É muito difícil Você encontrar Com a transmissão Mecânica Geralmente todos são Automáticos É isso aí E aí Gê O melhor tá com você Vamos lá 62 mil quilômetros 2016 Única oportunidade Tá 49 mil 990 Tiago Oi 49 mil 990 só Gente é barato demais Você gostou Speed 16 1.8 Mecânica Já sabe Não demora E chama o Gê No 11 94708 8386 Tiago Agora não acabou A gente vai Fazer aqui Não vou nem falar Um break Mas já vai Deixar os seminovos Paradinhos E vamos agora Falar de zero Quilômetro Vamos falar de oportunidade De zero Bora Gê Ó Nesse programa Tiago Programa passado A gente falou De fastback Não foi isso? Fastback é pronta entrega É pronta entrega Você ainda tem Gê? Ainda tenho A unidade é pronta entrega Então corre Limite Impetus E audace Tá Com ótimos preços Ótimas condições E agora a gente Vai falar De sedã Dessa linha De sedã A gente vê Que na concorrência Tá faltando Um carro Mais acessível Carro de Com melhor Costo-benefício Um pouco mais barato Porém zero quilômetro Então eu separei Pra vocês O Cronos O Cronos É o sedã De sucesso Da Fiat É um carro Com 550 litros De capacidade De mala Tá Agora tem a novidade Tiago 2023 Com motor 1.0 3 cilindros Poxa que legal O Firefly Bem legal Bem bacana E ele tem várias configurações Pra quem quiser O automático Ele tem também No 1.3 Que é o mecânico Aí mais econômico No 1.0 Ele tem também É isso aí E quem quer o carro Mais barato Sedã Mais acessível Do Brasil Ele tá aqui Que é exatamente Essa configuração Do 1.0 3 cilindros E uma possibilidade Que o Gê montou Em um plano bem legal É isso aí Vamos falar aí Do que você entende Que é uma oportunidade Pra dezembro Vamos lá Tiago Ó Oportunidade é o que São planos de financiamento E preço Primeiro vamos falar de preço Então Cronos 2023 Zero quilômetro A pronta entrega O carro já acompanha Ar condicionado Direção elétrica Computador de bordo E vidro elétrico Nas portas dianteiras Tá Esse carro Ele vem com motor 1.0 Firefly Que é um motor Super econômico Bem potente também Preço dele Fiat Tabela Fiat Tá galera É 85,890 Mas eu tenho Esse mesmo carro Pronta entrega Duas unidades só Tá Em todo grupo Que eu consigo fazer Pra vocês Por 79,990 Uou De 85,990 Por 79,990 Ah Jair Se eu comprar um carro zero É muito caro Tudo mais Não Vamos falar de custo-benefício Agora de taxa Eu separei um plano aqui Que a gente chama De plano troca certa Né Tiago Como que ele funciona Jair Ó Vamos lá O plano troca certa É uma pequena entrada Agora No começo do seu financiamento Aí você tem a possibilidade De financiar em 36 Em 35 parcelas Ou 47 De uma parcela reduzida E no final do seu plano Tem uma residual Nessa residual A gente tem 3 opções Primeiro Você pode trazer o seu carro aqui Fazer uma troca E manter sempre de carro novo Com parcela pequena Então a gente pega o seu carro Na troca Abate essa parcela final E você compra um novo veículo Com a mesma condição Segundo Você pode ficar com o carro Se quiser quitar Essa parcela balão aí Você pode quitar também E o terceiro é o que? Jair Eu não quero trocar Quero continuar com o carro Mas não tenho dinheiro à vista Você pode fazer o refinanciamento Dessa parcela Ai que legal Do saldo É isso aí Legal E isso eu posso mudar A qualquer momento Pode mudar a qualquer momento Então você tem as 3 opções Manter o seu carro Que é a troca certa Então sempre você vai ter de carro Zero quilômetro Pode ficar com ele Pagando a vista A quitação Ou fazendo o refinanciamento Ô Jair Eu consigo ter uma ideia Desse plano? Consegue Separei até pra vocês Aqui de carro É bem legal isso Viu galera Lembra sempre Que tudo quando a gente fala Em um plano Ele depende Prioritariamente Do seu CPF Do seu score E dessa sua variação E isso você pode consultar Com o Jair De qualquer lugar do Brasil A qualquer momento É só chamar e falar Jair Quero fazer uma consulta Pra linha de zero Ele vai te dar as opções De carro Os planos 36 35 Mais uma Seria um plano de 3 anos Que é exatamente a garantia do carro É E eu separei o de 47 Tiago Tá com condição exclusiva Muito boa Legal hein Jair Então vamos falar Então vamos falar por exemplo Pra você aí de casa Que hoje trabalha no aplicativo Você já tem o seu ônibus Já tem um carro 2013 2014 Tá na hora de trocar Então como funciona Você pode trazer o seu carro Aqui na avaliação Ou se você tiver dinheiro Pra dar de entrada Pode também dar Ou a gente parcela No cartão de crédito Aqui não tem erro Então uma entrada De 20 mil reais agora Então entra com o carro Com 20 mil reais de entrada 47 parcelas Tiago De mil e oitocentos e noventa reais Olha isso Jair Então Se eu pago o aluguel hoje Meu aluguel vai ser Dois e quatrocentos Essa média Em média dois e meio Então eu vou pagar menos Que o meu aluguel Porém No final do contrato O carro é meu É isso mesmo E além do mais O carro é zero Então um carro 2023 Zero quilômetro Essa pode ser uma excelente opção Pra você Que queria um carro 2020, 2021 E falar Ah mas eu não queria Semi novo Quer investir um pouco mais? Vai investir um pouquinho mais Porém vai ter uma parcela De semi novo no carro zero É isso mesmo Com uma pequena entrada Então pode ser o seu semi novo Mais antigo Pode ser o seu dinheiro Que você guardou também Pra dar de entrada no carro Então você que escolhe Então 20 mil reais de entrada Mais 47 parcelas de 1890 E tem aquela parcelinha final Que eu falei pra vocês Que é no valor de 18 mil reais Que você pode refinanciar Quitar Ou dar o seu carro de entrada E trocar por um novo Cara Quanta opção legal a gente é Quer uma melhor ainda? Eu quero Vamos lá Pra você que já tem um carro Ah eu tenho um carro 2016 2018 2019 Quero renovar Jefferson Quero pegar um carro Mais novo Mais completo Com maior Passa do porta-mala Mas eu não queria o semi novo Eu queria partir pra um zero Ou também pra você Que tava pensando Pra um semi novo Essa condição pro zero Excelente Como que funciona? Então Taxa zero É isso mesmo Você não vai pagar nada de juros Tem uma pequena diferença Que é TAC e OF Mas você pode fazer o cálculo aí Dá uns mil e pouquinho Mil e duzentos Mil e treinidades Diferenças só Mas a taxa de juros mensal é zero Como funciona? Então o valor do carro Setenta e nove mil e novecentos e noventa Uma entrada De sessenta por cento Que é quarenta e sete mil Novecentos e quarenta reais E mais o saldo De vinte e quatro É isso mesmo Vinte e quatro De mil quatrocentos e quarenta e um Caraca Olha que legal Em dois anos Você já quita o carro Sem pagar juros Motorista Você que tá pagando aluguel Vamos fazer uma conta Ou você que tem um carro Mas fala Pô Eu quero fazer dinheiro Você tem um carro Por exemplo De cem mil reais Fala, pô, mas eu queria uma grana no caixa E aí Não quero fazer uma parcela pesada Olha que inteligente Você vai trazer o seu carro de cem Vai dar sessenta E vai pôr quarenta no bolso É isso aí Não, você vai dar quarenta e sete só Perdão, quarenta e sete E vai pôr sessenta e três no bolso Sessenta e três mil Vai pagar mil quatrocentos e Quarenta Sem pagar juros Sem pagar juros Ou seja, o próprio app paga Esse valor do carro pra você E daqui dois anos Você pode trocar o carro de novo Se vai ter uma entrada maior Pode pegar um carro maior também Por exemplo Eu tenho taxa zero também no pulso Aí Quer calcular? Chama o G aí É isso aí Top demais O G fica à disposição no WhatsApp Que é o onze Nove quatro sete zero oito Oito três oito meia Se te surgiu alguma dúvida Sobre o plano A entrada Ou quer fazer uma simulação Do seu CPF Pode mandar pra mim O CPF data de nascimento Que eu faço simulação pra você Tá bom? E ó O G vem pra cá Que eu queria agora Concluir essa linha de raciocínio Quando a gente fala no motorista de app Ou em quem Muitas vezes Teve um ano diferente Eu acho que esse foi um ano Está sendo Pra todos Pra todos Pros novos empreendedores Pros novos empresários Pros micro Pros grandes Pros macro Pros Quem tá pensando em começar Pra todo mundo aí do mercado Esse tá sendo um ano bem diferente Então Em momentos diferentes A regra também é Pensar de forma diferente É isso mesmo E esse exercício aqui A gente tava até nos bastidores Batendo papo aqui Falando assim Mano Essa é uma resenha tão legal É uma resenha reta Honesta Sim Verdadeira Porque ela é Pra sua vida Não é só pra comprar um carro Pra fazer um negócio com ele E um negócio Você pode fazer no seminovo No zero Com o plano Sem o plano Mas quando a gente abre Pra falar disso De pô Eu não pensei que isso pode ser bom pra mim É E a galera acha que é um script Que a gente já tem É A gente vai montando aqui na hora Na mesa Mas isso é legal De falar assim Que esse caminho da vida Ele pode ser igual E ao mesmo tempo diferente Sim Ele pode ser igual Porque o valor do carro Vai ser esse Certo? O valor da parcela é esse Mas ele pode ser diferente Porque ele vai te levar em lugares Que talvez você Não pensou em ir E uma outra verdade Aqui da internet Uma outra verdade Eu falo que o nosso canal É meia hora Quarenta minutos São vídeos longos mesmo Que é pra quem realmente Tá pensando em trocar E fala Pô Vou comprar um carro novo É Mas putz Será? E eu tô Que compensa ou não Antigamente a gente falava muito Só de seminovo É E agora a gente tá dando opção De zero quilômetro Por quê? O mercado mudou Sim A taxa do seminovo Como você falou lá no começo Ela mudou Mudou O custo desse dinheiro Tá maior Sim Então talvez Seja o momento de você também Reavaliar Pensar Em um zero Porque aqui tem outros custos Que serão menores É isso mesmo Manutenção Revisão Garantia Segura É outra coisa Que a gente tava aqui antes Até falando bastante De novas opções De novas formas De estar seguro E contemplado Então eu acho que toda essa resenha Ela vai puxar outros capítulos E eu queria de verdade Que você deixasse aqui no comentário Ou que você mandasse no Whatsapp do Gé A gente tem aqui na aba comunidade Uma abertura Na aba dos comentários Uma abertura Para trazer o seu comentário Genuíno Para um outro vídeo Porque ele pode ser uma resenha Tem uma ideia Tem uma dúvida De outra pessoa Genuíno Comenta aí A questão nem é os juros Eu acho que é a disciplina De falar Você pode quitar antes Eu ia usar o valor do aluguel Que eu já tinha Porque a gente comenta muito Sobre aquele plano do CDC Que você antecipa a parcela E você tem um desconto Sim Que é o crédito direto ao consumidor É isso mesmo Aqui não é isso Aqui é um plano da montadora É Banco Fiat Banco Fiat Banco Fiat Para você É a parceria com o Itaú E aí você não tá fazendo isso Você tá aqui pegando Simplesmente Duas parcelas E realmente Quitando Ao invés de pagar em 24 E em 12 Mas também Essa é uma resenha Que eu quero deixar a porta aberta O canal aberto Quero agradecer A cada um Que faz parte disso aqui Aos Mais de 20 milhões de minutos Que a gente tem de tela É isso aí A cada um dos inscritos A gente tá indo pra 140 mil aqui Aos 100 mil Que tão lá no Instagram Lá é mais foto É mais um conteúdo Rapidinho né E quem gosta da resenha longa Tá aqui com a gente Então obrigado a cada um de vocês Aqueles que tão fazendo Bons negócios Obrigado Obrigado A família Daruji Por ter essa cabeça De entender que o digital É importante Por Ceder As pessoas Porque os CNPJs São feitos de CPFs E esses bons CPFs Que tão aqui correndo Lado a lado Pra realizar o seu sonho Pra tornar viável São parte integrante Disso aqui também Então obrigado Obrigado a você Pelo seu tempo Valeu Thiago Obrigado a vocês também E tamo juntão aí Já tamo aí Uns 4 anos né 4 anos de caminhada É mano Mais um ano Se encerrando aí Sucesso Graças a Deus Obrigado a todo mundo Que sempre acompanhou Que ligue Mandando um salve Mandando um abraço Desculpa Muita gente As vezes a gente esquece Até o nome Passa né Passa Mais um abraço Pra todo mundo Que nos acompanha Thiago sempre Tá sabendo também Do feedback É legal Sempre passa pra ele E gratidão Eu acho que a palavra Acima de tudo Por um ano 100% Diferente Esquisito É um ano Que muita gente Se foi Muita gente Partiu Muitos perderam Pessoas queridas Amadas Então É um ano Eu falo aqui Pra gente Levantar a mão E falar Valeu Pai Valeu Foi monstrão Então não acabou não Viu galera A gente vai Semana que vem Quarta-feira de novo Quarta de novo Na outra de novo Se Deus quiser Com a vitória do Brasil Porque acho que Se passar pra semifinal É terça né É isso aí Já passou mano Vai passar Já passou Ó 2x1 Qual que é o seu palpite? Agora é sexta? Ó Thiago Eu ia chutar 1x0 Mas você viu Que os moleque Estão animados Estão animados O povo muta que tá Vamos ver E aí? Eu passei perto Desse último jogo Fiz um bolão 3x0 Eu mandei 1x0 1x0? Eu mandei 3x0 Eu perdi todos Mas tá bom Eu tô feliz Porque Tá ganhando É isso aí Então vambora Deixa o seu palpite Aqui embaixo Pro próximo jogo também Vamos ver se alguém Acerta esse bolão aí Eu falei que o primeiro Que ia colocar no comentário E acertar Tem prêmio Tá valendo viu Então coloca aí Deixa registrado Daí o seu palpite Acertou E os prêmios do Thiago É show de bola É da hora hein Tem uns bagulho top aí Fechou? Galera Vejo vocês então aqui Das Nações Unidas Pra sua telinha Na próxima quarta-feira E se precisar Jefferson Silva A sua disposição No 119-4708-8386 Nações Unidas Guardo você hein 665 Vem Corre